No Tag de Volta, rigorizada, temos uma notícia muito importante, esse vídeo vai ser bem rápido, é só pra avisar a vocês sobre a situação de Pedro Jeromel. O Jeromel estava... tinha muita gente falando que ele não iria pra São Paulo, que ele não jogaria quarta-feira contra o São Paulo. Porém, eu vou mostrar o vídeo pra vocês agora, que ele já se encontra em São Paulo, é isso mesmo, galera. Ele viajou sim com a delegação do Grêmio e ele poderá estar aí relacionado, poderá entrar no jogo contra o São Paulo. Então é isso aí, gurizada, o vídeo vocês já viram e essa imagem é de agora, tá? Se alguém estiver falando, não, mas isso aí é antigo, não sei o que, não, é real, é de agora. Diversas páginas e jornalistas aí já compartilharam, já falaram, já deram aí a sua mensagem. E eu estou aqui pra avisar vocês, Pedro Jeromel está em São Paulo e poderemos ter ele sim para o jogo contra o São Paulo. Vamos que vamos, gurizada, contra tudo e contra todos, rumo ao Hexa. É nóis, valeu, um abraço, fui! É nóis, valeu, um abraço, fui!